Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre E hoje eu estou aqui sem o meu querido Alanis poder dar uma dica rápida pra vocês Novamente voltando com itens raros da Liga de Combate Porque começou o evento número 34 da cripta no Mortal Kombat 11, meus amigos Onde vocês irão conseguir aí a Insígnia Favor de Limei do nosso querido Kung Lao aí O segundo melhor Shaolin, vocês conhecem muito bem E o segundo item que vocês vão conseguir aí nesse caminho que eu vou mostrar pra vocês É o Boomerang Lâmina Mortal Kuatán Então eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que tá aí, deixa o seu like aí embaixo Aqui no canal e ativar o sininho pra não poder adicionar os próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara, então já ativa o poder de ficar esperto E vem com a gente, não se esqueça, uma plataforma roxa aqui pra poder acompanhar nossas lives Telegram, nosso grupinho lá tá bombando com a galera Sininho com todas as notificações, like, inscrição E vamos lá, meus amigos, agora sim eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui pra vocês verem Já tá o vídeo aqui devidamente pausado pra vocês acompanharem junto comigo Então vamos lá pra poder mostrar esse caminho Novamente eu tô aqui na parte de fora pra vocês conferirem, entendeu? Desde o início, naquele pátio onde temos os personagens do Mortal Kombat 1 Então eu vou dar play, a velocidade já tá um pouquinho aqui acelerada pra vocês acompanharem mais rapidamente A gente vai descer o elevador novamente pra poder seguir lá no covil do Goro A gente vai passar novamente pelo corredor claro, não escuro, igual eu falei do último vídeo Chegar lá no nosso querido Goro petrificado, sentado no seu troninho Passar pela sala de jantar do Goro e por essas partes nojentas aí onde a gente morre E o que acabou acontecendo? O que? Eu morri na hora de tentar passar, gente, olha que coisa maravilhosa Aí a gente deu aquele reset ali, passamos novamente por essas lâminas Vocês viram a primeira esquerda lá no fundinho E então vocês irão encontrar o Globo da Crônica pra poder pegar esses itens maravilhosos Como vocês podem ver aí, ó Eu coletei apenas 100 mil moedas ao pegar esse item Isso aconteceu por quê? Eu já joguei a Liga de Combate quando esses itens estavam presentes lá E eu consegui pegá-los antes da Liga terminar Então por isso que apareceu ali pra mim as 100 mil moedas, entendeu? Então basta vocês percorrerem esse caminho aí E garantir esses itens maravilhosos da Liga de Combate Que provavelmente não devem aparecer mais, cara Então esses eventos aí são muito importantes vocês pegarem assim que eles estão acontecendo Pra vocês garantirem esses gears aí e incrementar a coleção de cada um dos personagens Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo de dica Corre lá porque é por tempo limitado, tá? Depois vocês perdem esse evento aí e não vai ter como mais resgatar os itens Vamos lá, meus amigos Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho Um beijo, gostou? Se eu dou uma olhada pra opinha esquerda e direita de cada um de vocês Até mais e... Fomos sem o Alanios!